E aí galera, tudo bem? Lucas aqui do Comprar Coex da Coex Store E a Calvin me mandou uma novidade deles aqui, uns kits muito, muito, muito legais Eu vi isso aqui no showroom, inclusive eu tô pra ir lá amanhã, amanhã, quarta, quinta-feira, hoje é quarta Eu tô pra ir lá pra ver a coleção nova da Calvin, tô bem ansioso pra saber se eles trouxeram muitas novidades ou não Mas antes disso, não esqueça, se inscreve nesse canal e eu tenho uma super novidade no final que você vai gostar Mas deixa eu te mostrar esse kit aqui da Calvin, que é um kit que vem uma camiseta e duas cuecas Cara, eu vou te falar que eu já, enquanto eu abro aqui né, eu não sei nem abrir esse negócio Eu confesso pra vocês que eu acho um pouco complicado essa questão de você vender parte de cima com parte de baixo do mesmo tamanho A gente resolveu pegar um pouco pra testar, porque tem muita gente que conhece a Calvin Tipo assim, que já vende, já compra a Calvin há muito tempo Mas, quando você faz isso cara, quando você faz isso, no meu tamanho mesmo, você acaba meio que limitando a galera Pra te dar um exemplo do que eu tô falando, geralmente as mulheres vão comprar sutiã e calcinha Que elas usam tipo parte de cima e parte de baixo, que é isso que eu tô dizendo Elas compram, nem sempre, nem todas elas né, conseguem comprar o mesmo tamanho Então elas precisam diferenciar ali né, tipo a parte de cima é tal tamanho, a parte de baixo é tal tamanho, enfim A Calvin resolveu testar isso, de colocar a parte de cima, a camiseta, com a parte de baixo, cueca, no mesmo kit E é um kitzinho bem legal Eu vou abrir aqui pra te mostrar, cara, o toque desse algodão da Calvin é sensacional Bonito hein Então aqui ó, essa aqui é uma camiseta É uma camiseta com a golinha careca né, que é essa gola redondinha Deixa eu te mostrar aqui ó, bem de pertinho Aí ó, tá vendo ó, camisetinha, aí tem os dados da Calvin ali, pra te garantir que o produto é original, enfim Aí aqui embaixo ó, do lado esquerdo tem ali Calvin Klein, muito legal É uma camiseta básica, ela é feita em 100% algodão Bonita hein, feita no Brasil, tá Tem todos os detalhes da Calvin Muito massa cara Deixa eu ver se ela tem alguma etiqueta dentro Eu já mostro mais alguma informação, mas acho que não tem não Não tem porque ela é, as informações aqui são impressas dentro né 100% algodão, tal, muito legal Essa aqui é uma camiseta no tamanho M M, ficou pra mim E aí a gente tem as duas cuecas E as cuecas são Trunk São as cuecas Trunk da Calvin Ela vem com um outro código né, porque essa cueca aqui ela é só vendida no kit Então o código dela muda um pouquinho Mas pô, uma cueca também fantástica Vem duas unidades Tá vendo ó, uma cuequinha Trunk Que é aquela boxer menos, como é que diz? Menos quadrada né Você já conhece Vem aqui as informações ó, 95% algodão, 5% elastano O forro da mesma forma As instruções de lavagem E o impecável detalhe da Calvin né Você olha por dentro ó, você não vê uma sobra de nada Tá vendo? O elástico aqui ó, que não Não, como é que fala? Não distorce né, porque ele é feito direto no fio Que é um elástico mais caro pra ser feito Não é aquele elástico liso E depois impresso Muito legal cara Esse aqui é um kitzinho De três peças né Duas cuecas E uma camiseta Um detalhe importante A Calvin também lançou Tá aqui embaixo Também lançou o kit com branco Tá, então tem nessas duas opções Uma camiseta preta E duas cuecas pretas Ou uma camiseta branca E duas cuecas brancas Muito, muito, muito legal Eu gostei desse kit Confesso pra vocês de novo né Que eu não sei como é que vai ser a aceitação disso aqui A venda Justamente porque Não dá pra saber Dessa questão do tamanho Por exemplo Eu uso o M Na camiseta E uso o M Na calça Na bermuda Na cueca também Mas tem gente que De repente usa a M Na camiseta E usa a G Na cueca Ou ao contrário né O cara usa a G Na camiseta Mas usa a M Na cueca Enfim Vamos descobrir Ao longo do tempo Mas de material Assim De produto É É Calvin né A Calvin Ela assim De verdade Não é só marca A galera As vezes pergunta Ah mas é só marca Cara não é São peças que duram muito tempo Você pode lavar elas Assim ó Inúmeras vezes que elas vão durar Acaba valendo a pena Pelo tempo que você vai É Ter essa peça Para você comprar Para você comprar esse produto Você pode entrar no link Da descrição desse vídeo Que tem lá Tanto a opção preta Quanto a opção branca Entra lá E eu posso até gerar Um cupomzinho de desconto O que você acha Coloca um cupomzinho de desconto Para você poder comprar Um pouquinho mais barato Do que o lançamento Fazendo um corte Nesse vídeo Que é o final Que eu queria mostrar Eu recebi aqui Um prêmio A gente recebeu Da Da Bag Que é a nossa plataforma A Bag hoje É quem gerencia Todas as nossas vendas E tal E garante a segurança Na hora que você comprar E nós recebemos deles Duas plaquinhas E essas plaquinhas São Uma placa Que elas são cumulativas Uma placa De 500 mil reais De venda Então Você já Garante aí Que a gente já vendeu Mais de 500 mil reais E uma outra placa De Um milhão Então Então Até Agora Com a Bag Nós vendemos Um milhão e meio De venda E são Sensacionais Os plaquinhas Gostei demais Bag Obrigado Ver o reconhecimento Deles Para a gente É muito bacana Porque Não é fácil A gente fazendo Vídeo no Youtube Mostrando produto Não é fácil Vender Esses valores Mas está aí Quer comprar Calvin Com confiança Compre de quem Já vendeu Mais de um milhão Aí você vai ter uma noção De confiabilidade Enfim Mas eu queria agradecer De verdade Pela Bag Ter mandado Essas plaquinhas Aqui Isso aqui vai ficar guardado Exposto Mas guardado Com muito carinho Para a gente Porque Todo nosso time aqui Trampa demais Para poder chegar Nesses números aqui E antes de eu terminar Esse vídeo Deixa eu te dar um aviso Se você quer vender Como eu Quer vender um milhão e meio Quer vender mais do que isso Eu preparei um ebook Sensacional Para você Aprender sobre Como melhorar Sua taxa de conversão Você já tem um site Que não consegue vender Eu vou te mostrar Passo a passo Como fazer isso Sem gastar nada Ou um pouquinho só Eu vou deixar o link Do ebook também Na descrição desse vídeo Até a próxima Vamos para cima Que a gente tem mais Milhões para vender Um abraço Valeu